O que é isso? Porra! Mas, Peter, eu acho que a grande revolução, muita gente fala do Face, mas eu acho que foi o Orkut, né, em rede social. O Orkut foi demais, né, cara? Foi o primeiro, né? Não, mas o Orkut... Tinha o ICQ, mas era mais... Pra falar, na verdade, eu usei pouco o Orkut também. Assim, porque muita gente usava muitas comunidades. Porque eu comecei a usar muito rede social com o Facebook, né? Mas eu usava, eu tinha conta no Orkut e tal, foi um dos primeiros a ter. Mas eu não ia muito lá, né? Porque eu fazia outras coisas, tinha site, programava muito. Mas quando começou o Facebook, que era por convite, não sei o que vai lembrar, a gente ia receber um convite e tal. E eu recebi um convite e lá fiquei e tal. Você não entrava se você queria, né? É, todo mundo achava, é só entrar, não, não entrava não. O Orkut também era um convite. Também. Também era um convite. Aí eu fui lá, eu comecei... A primeira coisa que eu fiz, eu sempre peguei esses projetos e comecei a usar o que eles oferecem pra gente de produto. Por exemplo, eu não usava o Facebook pra ficar batendo papo em chat. Eu usava pra criar conteúdo, por isso que eu falo, eu sou criador de conteúdo. Então o Facebook surgiu, eu comecei com as primeiras fanpages. Botei fanpage pra caramba, fui criando uma atrás da outra, né? Hoje eu tenho a maior fanpage do Facebook inteiro. Caralho. É minha, 43 milhões de seguidores. Puta que pariu, irmão. Caralho, velho. É maior, é maior do que... Só perde pro Neymar, mas maior que todas as celebridades. Então, assim, isso é considerar que o Neymar é brasileiro. Mas e o Face deu uma barrigada, pai? É, o Face tirou, tirou pra caraca, né? Não, a galera não tá usando muito, né? Não, não, usa. A galera das antigas continuou. Mas deu uma barrigada, né? É, quem gosta de texto grande, vai pro Facebook, né? Quem gosta de bater boca, mostrar, mostrar, impor os motivos dele, textos grandes, opinião, é Facebook. Quantos milhões você tem lá na fanpage? Numa fanpage, 43. Tá devagar, Bola? Tá fracão. Tá devagarzão, né? É que é a fanpage do Cifras. Caralho, irmão. Ah, do Cifras de... Sim, sim. Que louco, velho. Que é teu também. É. Cifras, letras. Que legal, cara. Pô, você tem de tudo, caralho. Oi? Você tem de tudo. Eu já tive de tudo. Hoje eu tenho bastante coisa também. O Letras é teu também? Também. Porra, obrigado, cara. Você me salvou muitas vezes. É, né? Você quer saber o Letras da Música? Eu acho que me salvou, mas não lembro se eu entendo. Não lembro, galera. Eu tenho certeza que foi. Tradução também? Tem tradução pra caraca. Porra, tá ligado qual é ou não? Com certeza. Porra, obrigado, cara. Porra. Prestou um belo serviço. Acho que há muitos brasileiros. Pra humanidade. É que esse vídeo também não é nada dessas coisas. Não, ok. Você que fez também? Você que fez? Você que inventou. Mas eu tô pensando em fazer, cara. Deve ter sido. Foi você que inventou essa porra. Do jeito que você é louco. Eu faria também, cara. Juntou os vídeos em meio das antigas. Pô, vai juntar o outro e é agradável, irmão. Exatamente. O que mais você criou, Peter? Você já fez tudo de coisa, velho. Eu queria muita coisa. Já tive muita coisa também fora da internet. Tive locadora de vídeo. Você teve locadora? Olha lá, ó. É, eu tive um dos meus maiores produtos. É o site Cifras nos Estados Unidos, que é o E-Cords. Lá eu vendo assinatura desde 2003. Caralho. É, então tem uma base de assinantes, pagantes muito grande lá. Que legal, cara. E eu tive restaurante japonês. Ah. Ô, cara. Você tá louco, né, velho? Locadora, restaurante japonês. É, o restaurante japonês que eu tive... Locadora eu tentei fazer franquia, né? Eu tive duas, lindas, lindíssimas. E eu... Como chamava? Trailers. Trailers. Por quê? Porque na minha locadora eu construí um sistema que você pegava o teu código de barra do DVD, passava no leitor de barra, passava o trailer na televisão. Puta, que demais isso, cara. Eu fiz isso, por isso que era trailers. Então, tipo, a galera ia lá, pô, tinha o trailer, pô, era bom pra caramba. Só você tinha isso. Só eu tinha. Só você, pô. Então a galera queria comprar esse sistema meu e tal. Eu nunca vi isso. Aí o restaurante japonês que eu tive, quem mora aí na Barra da Tijuca, vai lembrar da J House. Foi ali na... Ponto Nobre, cara, os globais todos comiam lá. A Globo todo, o pessoal do Shoptime, Malhação, acabava de gravar e ia lá comer. Então, porra, tinha... Mas você não passava comida, parecia trailer de nada. É, parecia o sushi. Você viu o atum que veio. Poderia, poderia, poderia fazer isso, mas não, mas não. Passava o sushi e falava, foi esse atum aqui, ó. Mas você abriu... Atum é bravo. Mas você abriu um restaurante... Sardinha, sardinha, né? Mas o que tem a ver o restaurante japonês com você, irmão? Não entendeu? Era uma coisa que você tinha vontade. Exatamente, não tinha nada. Ele é empreendedor, pô. Olha, eu vou te falar. Eu já tava tendo muito resultado com a internet, né? Tava ganhando dinheiro com a internet. Sim, sim. Aí, porra, tava aquela moda de cone. Quem que lembra disso? Sim, lembro. Cone japonês. Já o meu irmão mais velho, que é o Malibu Jiu-Jitsu. Não sei quem conhece aí, que assiste o canal dele. Casca grossa pra caraca, meu irmão, né? Porra, faixa preta, casca grossa, coral. Ele... Porra, Peter, porra. Me chama de... Porra, magrinho. Só fala assim, mas porra, bem carioca da gema, né? Porra, amigo, só dos caras das antigas, né? Do Sérgio Malandro, do Evandro Mesquita. Tudo sempre... Caralho. É, aí, cara, aí ele virou pra mim. Porra, magrinho, vamos fazer um restaurante japonês, fazer de cone, não sei o quê? Aí eu fui lá e fiz o restaurante, tá? Pô, falei, pô, bacana. Eu sempre quis ter um restaurante, vai ser maneiro pra caramba. Mas eu vi que não era assim muito bem, como imaginei, né? É, dá um trabalho filha da puta. Eu morava em Petrópolis nessa época, né? Que eu tinha subido pra Petrópolis. Você é petropolitano, não? Não, 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 não. Eu sou paulista, você tá gagá. Porque eu acabei de falar isso pra você. Sei, mas quando eu digo petropolitano, eu digo tempo de morar. Não, não, não. Você falou, nasci aqui, mas a infância foi em Petrópolis, é isso que eu quis saber? Não, a infância não. Minha infância foi na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. É, ali no Joá. Sabe o Joá onde fica em São Corrado e Barra da Tijuca? Aquele morro, quando você passa em Barra da Tijuca. Sei, aqui. Bem-vindo a Barra da Tijuca. Onde mora o Vô do Joá, ali. Puta, ali mora todo mundo. O Luciano Huck, né? É. Mora todo mundo ali. Porra, ali foi a minha infância, foi ali. Foi bom pra caraca. Ali, abraço pra galera do Joá. Saudade pra caraca de vocês. Ali embaixo tinha o quê na pracinha? Banho de espuma. Lembra dessa balada aí? Você tá falando aonde? Ah, você era nerd, você não ia pra balada. Não, não, não. Ah, tinha banho de espuma. Circus. Circus, porra. Lembra disso? Lógico, mas isso era em São Corrado. Porra, não começa ali. Porra, ali foi... É lembra disso? Eu lembro até hoje que eu fui uma vez, nessa vez que eu fui, eu vi o Latino. Não sei se o Latino vai acabar de... Latino, ele veio aqui. Latino tomando banho de espuma, fazendo assim. Falei, porra, eu tenho que fazer isso também, né, cara? Maneiro pra caraca. Porra, o Latino mandou bem naquele banho de espuma, né, cara? Eu tava lá. Cara, que balada legal que era. Tava lá, babando o teu ovo. Falei, caraca, eu queria ser igual a esse cara. Aí o... E você foi pra Petrópolis? Não, aí foi muito depois, porque eu recebi uma proposta de emprego pra trabalhar na GE, na General Elétrica, lá em Petrópolis. Numa usina de manutenção de... De aeronave, motor de avião e... Isso, isso. Eu tava lá. Aí acabou naquele acidente de 2001, né, porque deu um crash naquele acidente das Torres Gêmeas, deu um crash na indústria aviária, né? E aí eu fui, dali eu fui demitido, passei pra Xerox, dali que começou... E aí começou os cifras. Xerox lá no centro do Rio? Isso. Ali na Rodrigues Alves, ali? É, cara. Caraca, maneiro demais. Aí eu fui pra lá, ali que começou os cifras.